Quero convidar o nosso ouvinte para já enviar para a gente agora, nesse momento, se você puder, se não estiver dirigindo, já ou dar uma paradinha, se você tem alguma dúvida prática sobre como agir no próximo domingo, tirar alguma dúvida de documentação, o que você quiser perguntar a gente tem agora na linha para ajudar a gente o diretor-geral do TRE aqui de São Paulo, Cláudio Correia. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Entre Nós de hoje, justamente porque ontem a gente sentiu que muitas pessoas estavam mandando dúvidas e a gente achou importante, então, prestar esse serviço. Obrigada por participar com a gente desde já. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, como está sendo até agora uma campanha e uma situação política muito polarizada no país e com muita fake news, algo que também já tinha acontecido em 2018, eu acho bem importante a gente falar de assuntos básicos, assim, do que precisa acontecer no dia 2 de outubro para tudo correr bem. Então, Cláudio, eu queria começar perguntando sobre as manifestações políticas. Circularam muitas informações que os eleitores seriam proibidos de se manifestar e, na verdade, não teve mudança nenhuma na legislação sobre isso. Então, eu queria que o senhor repetisse para os nossos ouvintes o que pode e o que não pode em relação à manifestação política do eleitor. Boa pergunta, Adriana. Todo eleitor e eleitor, eles podem fazer uma manifestação individual e silenciosa para o seu candidato, do seu interesse, da sua vontade em quem votar. Isso se expressa através de um adesivo na camiseta, se expressa através de um bóton, de um boné, se expressa através de uma bandeira. Enfim, há várias formas do eleitor ou eleitora manifestar o interesse em determinado candidato. Desde que ele faça de maneira individual e silenciosa, e não aborde outros eleitores para, ali, indicar o seu candidato, é perfeitamente permitido para o eleitor e para a eleitora. Ou seja, é você manifestar a sua posição, mas de forma silenciosa e não tentar virar voto. O eleitor não pode, chegando no local de votação dele, começar a puxar conversa, mesmo que não esteja distribuindo material, que, claro, isso seria boca de urna, que é vetado, mas também na fila tentar virar voto. Isso não é um comportamento permitido. Exatamente. Inclusive, o eleitor que se sentir, nesse sentido, abordado por outro eleitor ou eleitora, ele pode, inclusive, dizer, olha, estão aqui me induzindo, estão me colocando diante de uma situação para eu votar em determinado candidato. A manifestação de um eleitor ou eleitora, volto a frisar, ela tem que ser individual, silenciosa, de uma maneira que está ali, ele expressando a que candidato ele está votando, mas ele sugerir, ele pedir para que um outro eleitor ou eleitora vote naquele candidato dele, isso não é possível, isso caracteriza-se em boca de urna, e ele está sujeito a crime eleitoral e, obviamente, até prisão em flagrante. Ou seja, então a pessoa usa camisa verde-amarela, vermelha, azul, com broche, com estampa, do jeito que ela quiser, desde que ela não aborde outra pessoa para tentar induzir, enfim, ali no momento da votação. Está entendido, Cláudio? Deixa eu já trazer aqui a primeira coisa. Leandro, deixa eu só colocar uma coisa importante que você pegou aqui, pegar o gancho dessa sua fala. Claro. Camiseta da seleção brasileira, a bandeira do Brasil, nós, da justiça eleitoral, firmamos o entendimento, isso são símbolos nacionais, isso não pertence a candidato nem a partido político. Então, às vezes, um eleitor está, seja até um mesário, portando uma camiseta da seleção brasileira, indo com uma camisa que ele fez do Brasil, a gente não pode caracterizar e dizer que aquele eleitor é de um determinado partido ou que está apoiando um determinado candidato. A gente, o eleitor, ele tem essa liberdade de usar o que é símbolo nacional, no caso, a camisa da seleção brasileira, a bandeira do Brasil. Tá, mas então, só para passar régua, para não ficar dúvida, porque esse é um ponto que o ouvinte tem perguntado muito, o eleitor vai com a cor que ele quiser, vai com a camiseta que ele quiser e não tem nenhuma restrição, e nem para o mesário. Nenhuma restrição, nenhuma restrição. Ele pode até ir com a camiseta de um candidato dele, desde que não seja, o que não pode é ter aquele conjunto de eleitores com a mesma camiseta do candidato. Tipo torcida organizada, sair em grupos e já chegar 10 pessoas para votar junto. Para votar junto, porque isso aí pode caracterizar exatamente a manifestação coletiva e não mais a manifestação individual e silenciosa. Claro que a gente tem que fazer uma interpretação disso, às vezes vem o marido e a esposa, dois companheiros, isso não caracteriza. Então tem que ter muito bom senso a respeito dessa questão da manifestação do eleitor na hora de votar. Eu já vou trazer aqui a participação do João Alexandre de Niterói, que pergunta o seguinte. Ah, ele é de Niterói, mas mora na Moca, aqui em São Paulo. E ele fala, fiz aquela transferência temporária do título e vou votar apenas para presidente. No meu domicílio eleitoral tinha o cadastro biométrico. E agora a dúvida dele é se ele pode utilizar aqui a biometria dele, o e-título dele. Como é que funciona nesses casos? Bem, ele fez a transferência temporária para o outro estado, então ele realmente só está habilitado para votar para presidente da república. Se ele fosse dentro do mesmo município, dentro do mesmo estado, entre municípios, ele poderia votar para todos os candidatos, para todos os cargos. E a biometria dele vai estar valendo sim. Ele vai ter que se identificar biometricamente, vai ser convidado, porque no nosso caderno de votação tem lá dizendo o eleitor que tem a biometria. E aí ele vai ser convidado a colocar o dedo para se identificar. A base de dados a gente replica em todas as sessões eleitorais de acordo com aqueles eleitores que estão ali votando naquela sessão. Vou pegar então o gancho da biometria, que é a pergunta do Rodrigo. Eu ainda não fiz a biometria. Posso votar mesmo assim ou vai ser obrigado, ou só vai votar quem fez a biometria? É bom deixar claro também, né? Fábio, boa essa pergunta também. Acho que é importantíssimo o eleitor, eleitora, saber que todos os eleitores que estão regular com a justiça eleitoral, estando ou não com a biometria, vão poder votar. A única diferença é que quem está com a biometria, nós vamos pedir para que ele se identifique, colocando o dedo para ali validar a sua biometria, a gente saber que é ele, é aquele eleitor mesmo. Aquele eleitor que não está com a biometria, nós vamos pedir o documento dele com foto, um documento oficial, que pode ser em papel ou pode ser digital, nosso próprio aplicativo, caso ele tenha foto, vai valer, nosso aplicativo do e-título. Então, assim, todo eleitor, estando ou não com a biometria, mas desde que esteja regular com a justiça eleitoral, vai poder votar. E deve votar, na verdade. Cláudio, nosso ouvinte aqui de São Paulo, pergunta o seguinte, vai precisar de comprovante de vacinação? Precisa apresentar na hora de entrar? Tem lugares que ainda estão exigindo, ele conta aqui. Não, não. A justiça eleitoral, em razão, e graças a Deus, da melhoria da questão da pandemia toda, do coronavírus, né? Não tem nenhum plano nesse sentido de exigência de vacinação, nem de máscara. Os nossos mesários, sim, a gente vai fornecer para que eles tenham lá uma segurança a mais, nós vamos dar máscara, e álcool em gel também vai estar lá à disposição do eleitor, principalmente para esse que vai usar a biometria. Logo após ele usar a biometria, ele pode usar o álcool em gel que vai estar na mesa, e ele ir, na sequência, votar. Muitos ouvintes com dúvidas a respeito dos documentos que podem ser apresentados. Pode ser a CNH digital como documento? Pergunta o Alexandre de Barueri. Sim. Ele tem que apresentar um documento oficial, tá? E esse documento oficial tem que ter foto. Ele pode ser em papel ou ele pode ser digital. Então, ele pode apresentar, sim, no celular a CNH digital e vai ser habilitado, obviamente, para votar. O que esse detalhe vai ocorrer para esse eleitor que leva o celular é que todos já sabem que não vão poder entrar na cabine com esse celular. Vai ter uma mesa ao lado da cabine de votação. Esse eleitor que se habilitou, que apresentou a CNH digital, vai deixar o aparelho dele na mesa ao lado e vai para a cabine votar. Essa resposta já valeu também para a Juju, lá de BH, que tinha justamente a dúvida sobre o celular. É isso. Apresenta o e-título e depois deixa com o mesário. Agora, mais uma pergunta aqui de um ouvinte. Não colocou o nome, não se identificou, final do celular 7253. Transferir a zona de votação e no e-título aparece a antiga. Onde vou votar? Pode ser que não esteja atualizado o e-título dele, Cláudio? Ele pode verificar no próprio e-título o local de votação. Isso é importante para aqueles que fizeram a transferência temporária. Ele pode também consultar o site do TSE ou do TRE, no caso de São Paulo, e ali verificar, confirmar o seu local de votação. Às vezes também tem locais que a gente acaba mudando em razão do fechamento daquela escola e aí a gente coloca faixas para aqueles eleitores que ali votam, para que eles se dirijam a um novo local de votação. Então, o que é importante? O eleitor consultar antes de ele cativar e-título, se ele tiver, ou até na nossa central 148. Nós temos uma central telefônica no qual o eleitor também pode ligar e ali obter as informações do seu local de votação. Mais uma pergunta aqui de ouvinte. 0999, final do celular. Minha mãe teve AVC. Posso acompanhá-la na hora da votação? E aproveito para estender a pergunta. Quem tem direito a entrar na cabine com o acompanhante? Todas as pessoas que têm uma necessidade de um apoio com alguma deficiência, como no caso até dessa situação dessa eleitora, está habilitado, o mesário vai ter essa orientação e ele vai poder sim entrar na cabine de votação, esse acompanhante, para facilitar ali o voto desse eleitor, dessa eleitora. Cláudio, vou aproveitar também a sua presença aqui para desfazer uma fake news que surgiu nos últimos dias e pintou muito aqui agora, só nesse meio tempo que a gente está conversando, que é aquela história do confira o seu voto e confirme o seu voto, porque nesse ano vai ter um tempinho a mais, a partir do momento que você digitar o número do seu candidato, vai ter um tempinho a mais para você conferir e depois clicar em verde e confira. Tem muita gente dizendo, espalhando a fake news, a mentira de que, ó, se você clicar antes vai anular o voto, não tem nada disso, né, Cláudio? Explica para a gente, por favor. Fábio, muito bem, isso é também importantíssimo. E esse aprimoramento, essa medida que nós colocamos nas urnas, se deu até em razão de 2018, que muitos eleitores reclamaram que ao digitar o seu candidato e dava o confirma, apertava a tecla verde, não aparecia a foto. Então, o que a gente fez na justiça eleitoral? Olha, agora vai ter, ele vai esperar carregar, é um segundo, praticamente, ele vai olhar e ele está lá a mensagem, confira. Não existe essa coisa de que se ele apertar antes de aparecer a foto, vai anular. Primeiro que nem vai conseguir confirmar. Ele vai carregar a foto do candidato, ele ao digitar o número, ele vai carregar a foto do candidato, vai estar a mensagem lá embaixo, confira, e ele vai apertar o verde. Então, realmente, isso é uma desinformação, é um desserviço que, infelizmente, algumas pessoas divulgam para os eleitores para criar um certo tumulto para aqueles outros eleitores que sabem que não procede esse tipo de informação. Então, para a gente finalizar, eu acho que é bem importante como a gente viveu esse tumulto aí nas últimas semanas, é bem importante, calmamente, agora, a gente repetir isso. Vamos falar a ordem, novamente, que o eleitor terá que votar, por favor, Cláudio? Vamos. É importantíssimo que o eleitor leve a sua cola, leve no papel, a lista, a sua sequência de candidatos. Começa com o deputado federal, que são quatro números, vem para deputado estadual, que são cinco números, vem para senador, que são três números, e aí começa governador, dois números, e presidente, dois números. então, se ele puder levar essa cola em algum papel, escrito, essa sequência de cargos que ele ali vai votar para determinados candidatos, isso facilita muito o fluxo de votação, agiliza o processo de votação. Importante isso. Caso esse eleitor não leve, uma informação importante, vai ter, em alguns locais de votação, em todos os locais de votação, vai ter também essa colinha que a justiça eleitoral disponibiliza com a lista de candidatos. Sim. Com a lista de candidatos. Então, gente, ficou bem claro, o Cláusio Correia, diretor-geral do TRE de São Paulo, explicou, você digitou o número do cargo que está ali no momento para você digitar, você vai esperar um instante, vai carregar a foto do candidato e você vai confirmar e passa para o próximo cargo, então. Então, isso ficou bem claro para todo mundo, o que circulou, foi bem lembrado pelo Fábio, é fake news, nenhum voto vai ser alterado em função disso. Agora, outra coisa que eu acho importante para a gente finalizar, é, as pessoas com o tempo veem e-título, biometria, elas se esquecem daquela chegada na sessão eleitoral, onde ela vai votar, ela tem que assinar o papelzinho, o papelzinho continua existindo, vai assinar a listagem e receber o comprovante de papel. Isso mesmo, todo, vamos lá, vamos esclarecer isso aqui para o eleitor, o eleitor que está biometrizado, ele não precisa assinar o caderno, mas ele vai ter, ele vai receber o comprovante, é um dever do eleitor levar o seu comprovante de votação. O eleitor que não tem biometria vai assinar o caderno como sempre, vai assinar lá o caderno, que é a comprovação de que ele assinou. O que está com a biometria, a gente já tem o registro do dado biométrico dele, ele só vai levar o canhoto do comprovante de votação. a mesma coisa, o que não tem biometria vai assinar e vai levar o comprovante de votação. Então é isso, tem biometria, colocou lá a digital, vai votar e vai sair com o papelzinho comprovando que está aqui com a justiça eleitoral. Não tem a biometria, vai assinar o papel e sai com o comprovante. Eu quero agradecer muito, Cláudio Correia, diretor-geral do TRE, tentamos aqui prestar um serviço para o nosso ouvinte, a Band News FM vai trazer em outros momentos da programação aqui, novas entrevistas, justamente para fazer esse tira dúvidas aí da reta final. Eu acho muito importante que cada eleitor seja de alguma forma também um fiscal dessa situação toda. Cada um de nós é, né, doutor Cláudio? Cada um de nós vai lá ver se o mesário esqueceu de te pedir para assinar e você não tem biometria, você lembra. Se está esquecendo o papelzinho, você fala, olha, tem o papelzinho para pegar. Assim, todo mundo contribui para o processo ser bem feito. E só uma última pergunta, rapidinho, 30 segundos, Cláudio. Tem algum endereço, algum número que o eleitor possa buscar um tira dúvidas do TRE ou do TSE? É o telefone, né? Isso, tem a central, tem um site, no site também tem várias informações, tanto no nosso site do TRE, www.tre-sp.jus.br, tem várias informações para o eleitor, para a eleitora, também na nossa central, 148, tem várias informações informações que ele pode também ali obter para esclarecer as suas dúvidas. Então, são esses os dois principais canais que a gente indica aqui para o eleitor e para a eleitora. E eu queria pegar realmente um gancho aqui na fala aqui da Adriana, perfeito o que você falou, o eleitor, eleitor, ele também é um fiscal mesmo, exato essa sua leitura, de que esse eleitor, ele pode, ah, não assinei, explica para ele, ah, não, então se tem biometria é porque você não precisa assinar, mas está aqui o seu comprovante de votação. Esse comprovante é importantíssimo para vários aspectos, inclusive se ele trabalha, ele apresenta isso para obter algum tipo de benefício, em vários serviços públicos se exige a comprovação e a regularidade com a justiça eleitoral. Então, o dever do eleitor é levar o seu comprovante, seja com ou sem biometria. O sem biometria, volta a frisar, ele vai ser chamado a assinar o caderno de votação e após votar, levar o seu comprovante. E você está certa, o eleitor, ele é fiscal sim desse exercício da democracia e ele tem o direito sim de reivindicar lá aquilo que é seu de direito. Principalmente, saber escolher os nossos parlamentares, escolher os nossos dirigentes. É isso, vamos juntos, bom trabalho, bom plantãozão de fim de semana para vocês na justiça eleitoral, para nós aqui vai ser de muito trabalho também, vamos juntos. Muito obrigada pela ajuda, pela colaboração aqui com os nossos ouvintes. Obrigado a todos.